Está completando o ano Porque saí de sua vida E nunca pensava que um dia Eu arrependesse, querida Das maldades que ele fiz Sendo que não merecia Agora vivo como louco Só pensando em você Pensando em te amar novamente Pensando em te querer Pensando em te amar novamente Pensando em te querer Resolver a bater na sua porta Será que você, meu bem, vem abrir ela pra mim? Também pode acontecer Só para ver o meu fim Me deixar do lado de fora Chorando e falando assim Abra a porta, meu amor Porque eu estou sozinho Abra a porta, meu amor Porque eu estou sozinho Eu estou sozinho Me dar o seu perdão E tiver pena de mim Me tirar da solidão Só você, minha querida Pode me dar sua mão Só você, meu grande amor É a minha inspiração Hoje eu sou um homem feliz Por ganhar seu coração Hoje eu sou um homem feliz Por ganhar seu coração O seu coração Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu sou um homem feliz Eu estou sozinho Eu estou sozinho Legenda Adriana Zanotto